Tá com as suas coins paradas aí, meu queridão? E vim um e-mail pra you7buy, celtwuz, arroba you7buy.com ou mande uma mensagem via WhatsApp, venda suas coins, links na descrição. E tem um detalhe importante, rapaziada, tô colocando nesse primeiro vídeo a minha nova turma de coaching, que eu tô liberando pra galera, e essa nova turma de coaching, rapaziada, vai ter 50 alunos, vai ser por toda a temporada do FIFA, vai tá saindo aí por 200 reais, mas o cara que já treina comigo tem desconto, quem é sub na Twitch também tem desconto. E durante toda a temporada nós vamos ter amistosos a cada 3, 4 meses, lives de aulas ao vivo a cada 15 dias ali, vamos ter conteúdo em vídeos também, sempre que tiver alguma coisa pra atualizar, vai ter um planejamento de treino específico pra você, vai ter também campeonatos, sorteios e muita coisa legal. Então, rapaziada, vejam aí, tô colocando conteúdo na tela, acompanhem, se vocês se interessarem, podem entrar em contato comigo por e-mail, colegames.gmail.com, podem entrar em contato comigo pelo Twitter ou pelo Instagram, tô aí pra trocar ideia com vocês. Show de bola? Fala aí, meus manos, tudo tranquilo, eu sou o Regis, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aí, me segue nas redes sociais aqui, Twitter, Instagram, Twitch, que é a plataforma onde eu faço lives, estou ao vivo agora com a galera, e a gente tava aqui, rapaziada, vendo a gameplay, né, do AA9Skills, que meus amigos, só de você ver a gameplay dele, você entende porque o cara é um game changer, né, mano? Meu amigo é absurdo, rapaziada, o que você vê o cara falando, cara, dá pra entender porque que ele é game changer, não tem outra explicação, né? Mas assim, rapaziada, o intuito do vídeo de hoje é a gente trocar uma pequena ideia, é a gente discutir algumas coisas sobre o jogo, e principalmente falar sobre o novo meta, né? O AA9Skills, né? Ah, 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 oh my God! Terrível você ver a gameplay do cara, né? Tem que mutar pra poder assistir. Mas, rapaziada, como eu falei pra vocês, já troquei ideia com vários amigos, eu já tinha uma noção prévia do que era esse jogo, e eu queria trazer pra vocês aqui algumas coisas, algumas impressões que eu tenho sobre o jogo. Eu já tinha visto, rapaziada, e inclusive, um amigo meu, muito próximo, conseguiu jogar. Então, rapaziada, tudo aquilo que eu tinha falado pra vocês, já está nos vídeos anteriores aqui no canal, é só você procurar. Não mudou basicamente nada, algumas alterações. Eu já havia falado pra vocês que os goleiros estavam ruins, inclusive o Rodrigues, que é meu parceiro, e está agora na live, na live acompanhando, me passou o feedback, outros amigos também me passaram, e está mais ou menos aquilo, rapaziada. Só que o que eu vi nessas gameplays aí todas? O pessoal não está explorando as novas mecânicas, por quê? É uma coisa que não está muito ajustada, e ninguém está conseguindo ajudar, fazer muito. você pode ver que a maioria dos caras estão fazendo análise, jogando as partidas sem usar nada. Eles estão simplesmente jogando o FIFA 20 no 21, ali o mesmo esqueminha, sem explorar nenhum meta, nem nada. Por quê? Na minha opinião, é um pouco de coisas aí que a empresa está falando para os caras não começarem a criar, talvez, um susto na comunidade. porém, eu vejo isso como outro ponto aí negativo, porque a galera vai começar a ficar assustada. Regis, por que você está vendo o gameplay de gringo e você não viu dos brasileiros? Pô, rapaziada, jogar Squad Battles aí é algema, tá de sacanagem comigo, né, mano? Ver os caras jogar Squad Battles, pode parar. Principalmente porque a velocidade do jogo é outra. Então, se vocês quiserem assistir, rapaziada, é só procurar o canal do AA9Skills aí, vocês vão ver o vídeo dele, vários outros vídeos, só você pesquisar lá, FIFA 21, colocar a data de hoje, dia 3 de setembro, que é o dia que eu estou gravando o vídeo, que vocês vão ver. Regis, mudou o método do jogo? Cara, em alguns pontos, mas a maioria não. Jogada de pivô, jogador que tem 5 de pé ruim, jogador que é rápido, que nem o Mbappé, vocês vão ver correndo pra caramba. O cara fala que o Cristiano Ronaldo é uma besta, que não sei o que, não é nada, tá jogando com o Cristiano Ronaldo 98, e é porque ele dá uns passes. O que mudou realmente na gameplay do jogo? Na minha opinião, o jogo está mais rápido do que o FIFA 21, o FIFA 20, porque a gente está no final do 20 e eu não vejo tanta velocidade quanto eu vejo nessa gameplay aí que a galera está soltando de Ultimate Team, de Division Rivals, tá? Não vai ver Squad Battles, aquilo ali não vale nada. Segundo ponto, o meta, rapaziada, de pivô, mesma coisa, outra coisa, o que mudou realmente são que agora os defensores estão mais OPs e os goleiros estão mais bobão. Vocês podem ver numa gameplay desse A9 Skills aí, você vê que o goleiro dele toma chute debaixo das pernas, o cara bate em cima do goleiro, o goleiro não pega, então foi isso que mudou, tá? Essas foram as principais mudanças, o goleiro, a defesa que está OP, tem uma hora no lance lá que o cara levanta a perna, parece um ninja, tira a bola, mas assim, então rapaziada, não mudou o meta do FIFA, provavelmente a gente vai ter muita oportunidade de colocar em prática tudo que a gente já vem estudando no FIFA 21, todos esses conceitos do FIFA 21 vão estar dentro do FIFA 20, com alguns pequenos ajustes e a inserção das novas mecânicas, como o Creative Runs, aquele Agile Dribble, né? Então algumas coisas que a gente jogando, por exemplo, eu achei que aquele Agile Dribble, ele está bastante OAP dentro da área, é difícil você conseguir fazer alguma coisa, mas fora de lá não é tão rápido assim, e o Creative Runs, rapaziada, a galera não tem tido muita habilidade para fazer ainda, a galera não sabe usar muito bem, certo? E aí rapaziada, eu vou chegar no último ponto, que para mim é um ponto muito preocupante, rapaziada, conexão, eu estou vendo aqui essa partida desse cara, provavelmente ele está jogando qual game do próximo, ele é um cara da Europa, ou da América do Norte, da América Central, aliás, eu não sei de onde que esse cara é, mas assim, ele está jogando ali e parece que ele está liso, a gameplay está bacana, ele consegue trocar o cursor, ele consegue fazer as coisas, tabelinha, agora rapaziada, vocês imaginam jogar esse jogo nessa velocidade, com essas novas mecânicas, com o Creative Runs, o Agile Dribbling, com a defesa que está mais automática, mas ao mesmo tempo, precisa que você movimente um pouco mais ela, que ela está mais paradona, apesar de estar mais inteligente, responde para mim, como é que joga com delay esse jogo? O que que adianta rapaziada, todas essas mecânicas, essas coisas brabas, se não tiver nenhuma melhoria nos servidores, não tem nada, hoje nós tivemos rapaziada, eu vou mostrar para vocês aqui, a EA Sports acabou lançando, um feedback, eu não vou abrir aí na tela, vou só ler aqui para vocês, mas a EA soltou aqui, um FIFA 20 Servers Release Notes, e eles estão explicando, porque que o servidor ficou parado, do dia 1º de julho até o dia 17 de agosto, em alguns momentos, e eles estavam corrigindo bugs rapaziada, esperamos que na verdade, eles estivessem fazendo correções, esperamos que eles estavam fazendo correções, mas, eles estão falando aqui, que estava arrumando algum ajustezinho, ah você não consegue mandar um presentinho, para o seu amigo, no IEIS FC, você não consegue, por exemplo, usar o uniforme retrô do City, você não consegue, às vezes você dá com Excel, em jogador negociável e ganha coins, se for isso é palhaçada, então mano, é o que eu falo, é tudo muito bacana, mas, eu joguei um pouquinho do jogo, vi alguma coisa ou outra aí, conversei com muita gente que jogou, e eu continuo vendo, dentro do jogo rapaziada, aqui, uma base muito, muito, forte do FIFA 20, não tem nada de mudança absurda, então rapaziada, o que você levar do FIFA 20, você vai aproveitar no 21, pequena ressalva, não sei, qual é essa versão, que esses caras estão testando, não sei, se essa versão, é uma versão, igual a da beta, ou se é uma versão específica, para os caras testarem, não sabemos, se essa versão, vai ter atualização, e também não sabemos, se a demo, vai ser igual a essa versão, então temos várias perguntas, mas, principalmente, a gente não sabe, sobre os servidores, é muito bonito, mas na minha opinião, o jogo não vale o preço, tudo que a gente viu de gameplay, está muito parecido, a única coisa que eu percebi ali, é que o chute cruzado, parece que está entrando, porém, essa questão do chute cruzado, está entrando mais, pode vir de enquanto, com aquilo que eu falei para vocês, que os zagueiros, estão mais ruins rapaziada, que os goleiros, estão mais ruins, então fica a pergunta, eu quero que vocês comentem aqui, o que vocês acharam, dessas gameplays, mas assistam as gameplays, de Ultimate Team, no Rivals, Pelo amor de Deus rapaziada, Squad Battles, não é parâmetro, para nada, está certo, eu rapaziada, mais uma vez, eu dou minha opinião, tenho uma base forte do 20, com alguns ajustes, os defensores, não tão rápidos, vão ser bacanas, porque os caras, tem bons atributos defensivos, o gol de chute cruzado, está entrando, o gol no canto do goleiro, é mais difícil, o goleiro está muito frangueiro, correria está a mesma coisa, tabela está a mesma coisa, a meta do pivô está a mesma coisa, então, são pequenos ajustes, mas, o jogo ainda não foi lançado, e a gente ainda não conseguiu ver, a galera abusando, e explorando do meta, então, vamos esperar, bom manos, então, esse é o comentário sobre o vídeo, mais uma vez, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, e também comentar aqui, o que você achou, dessa minha análise, e da gameplay, muito importante, me seguir também no Twitter, no Instagram, e na Twitch, que é a plataforma, onde eu faço lives, muito obrigado, pela presença, a companhia de vocês, um beijão, fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma